Já está nas bancas a edição 1021 de O Interior. Esta semana, destacamos, trouxe Guarda Covilhã da Linha da Beira Baixa concluído no primeiro semestre de 2020. E ainda, a Guarda perde o filósofo autodidata. O autor multifacetado e historiador natural de quadrasais, no Sabogal, Josué Pinheiranda Gomes faleceu no sábado, em Lisboa, aos 80 anos. O Presidente da República considerou-o um dos nomes mais destacados no estudo e divulgação do pensamento português. O Hotel Turismo vai reabrir com a MRG ou com outras empresas. A Secretaria de Estado do Turismo diz não ter dúvidas nenhumas que a reabilitação do edifício emblemático da Guarda será feita e que o hotel vai abrir dentro do prazo. Ana Mendes Godinho confirma também que a MRG está interessada em várias hipóteses de parceria para concretizar uma das partes da unidade, mas lembra que acaba o Estado a autorizar, ou não, subrogações de parte do projeto. Nas legislativas, Ana Mendes Godinho diz que o PS não tem problema nenhum na Guarda. E ainda Carlos Peixoto e Carlos Condesso nos lugares elegíveis do PSD. Na Covilhã, Carlos Pinto denuncia a venda de lotes junto à Data Center. O Presidente Vítor Pereira garante que a expansão do Centro de Dados de Altice está assegurada. Em Almeida, quartel das Esquadras no programa revive. O monumento nacional situado no centro de Almeida vai ser concessionado por todo o país para fins turísticos no âmbito da segunda fase desta iniciativa. Esta e outras notícias na edição 1021 de O Interior ou em ointerior.pt.